Música Música Vai! 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 Vamos, caralho! Vamos! Vem! 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 Vamos! 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 Bora! Bora! Bora, Matheus! Peraí! É minha garrafa d'água! A garrafa d'água! Eu tô esquecendo a garrafa! O Jonas vai brigar com a gente! Não vai não, viado! Fica aqui! Fica aqui! Não vai brigar! Não vai brigar! Relaxa! Relaxa! Fica com a mãe! A mãe sabe que tá fazendo! Não tem problema, cara! Deixa ele! Deixa ele! Ninguém sabe que vocês miram! Abre a porta com o Jonas! Vamos, mãe! Vamos! Vamos, mãe! A gente não pode sair! Vamos! Agora deu certo! O Jonas tá gravando a sina lá! Não pode sair agora! Dane-se ele! Dane-se ele! O que que tá acontecendo aqui? O Jonas não deixa mais vocês gravarem comigo! Ah, mano! Ele trancou nós, meu tiozinho! Ele trancou vocês ali! Viu? Eu falei? Que ele tinha sequestrado os meninos pra ele! Tá, mas ele torturou de vocês? Ele levou uma cama, trouxe cama pra nós ali! Um travesseiro e um cobertor! Abra a porta! Viu? Eu falei, Matheus! Eu tinha certeza que ele tinha raptado vocês! Ele tava... Cara, eu tô falando muito! Eu tinha certeza! Eu sei como o Jonas tá ruim comigo! Ele tava com ciúme dos meninos! E aí ele sequestrou o menino pra ficar com ele! Eu sei de comer mato! Você tava comendo mato? Eu tava comendo mato! Eu tava comendo mato ali! Meu Deus! Cara, eu não acredito! Consegui salvar meus filhos! Mui, como é que você conseguiu pegar eles? Eles tavam ali fora! Eles foram ali fora pegar alguma coisa no chão! Ah, eles foram catar o mato pra comer! Catar o mato? Eu vou comprar um algeme e vou andar com os dois algemados comigo! Tá certo! Eu quero só ver! Ah! Eu demais! Eu só ia enrolar! Eu corria! Tô sedentária! Tô sedentária! Mas agora eu tô com meus filhos de volta! Eu não vou mais deixar o Jonathan levar vocês, tá? Agora vocês vão ser meus filhos e só meus! Eu não quero mais comer mato! Eu não vou mais deixar o Jonathan ficar com vocês! Nunca mais vocês vão comer mato! É verdade! Agora você vai tomar um sorvete! Rebarra sorvete! Finalmente uma coisa boa! Cara, eu não acredito que o Jonathan tava sequestrando! Eu sabia que ele tava sequestrando! Olha, é tão cínico que ontem ele chegou em casa depois dos bilhetes que eu achei na camareta e não falou nada! Nem questionou nada! Nem questionou nada! Você fez de surdo como se não fosse com ele! De louco! Pra te ver como ele tava na maldade! Mas agora eu quero ver o que ele vai falar quando chegar em casa e me ver com os meninos lá! Ele vai ficar doido, certeza! Vamos só ver! Então estamos no segundo vídeo! No mesmo dia, pode ver que eu sou com o mesmo look! Só que agora eu não posso dançar no cemitério porque eu não estou em casa! Nossa! Nossa! E ai é o seguinte! Pô, eu gosto de dançar no cemitério, né? Tá saindo tiozinho! Ai meu Deus! Olha o outro lá! Ou eu! Porque não é desrespeito aos mortos! Tipo, os meus! Os meus! O que? A minha equipe! Ela tem que ser uma equipe! Hum! Padrão! Sabe que eu sou tudo padrãozinho, né? Por causa das coisas tudo organizadinha! Tudo ajeitadinha! Tudo bonitinho! Tipo aquela vez que tu comprou roupa pra eles! É! Tudo bonitinho pra andar comigo! Ah! E ai, o que que acontece? Eu não pintei o cabelo do ano de vermelho! Sim! Eles eram tudo castanho! Tavam tudo castanho! Agora tem um vermelho e dois castanhos! Já tá me irritando? Então eu vou pintar o cabelo do ano de vermelho também! Sério? Vai fazer isso? Vou! Só que antes eu vou xinchar! Que eles vão escolher! Ou eles ficam comigo ou eles ficam com o pai deles! Se eles escolherem ficar comigo, vão ter que pintar o cabelo vermelho! Tu também, né? Eu não! Depois da sacanagem que tu fez comigo ali! Aquele Jota tá marcado até agora! Vamos marcar eles na minha equipe! Entendeu? São marcados da equipe JM! Não! Eu já fui muito usado já! Ah, vamos Matheus! A gente sempre! Já fui muito usado já! O cabelo foi igual o teu sim! O Jota está querendo morrer! Não estou sabendo como! Tu tá bem pertinho nessa casa! O pré-de-graça! É o par de graça! Quem foi?! A喜歡-se nem ser ligado, né? Aquelaela da novela que joga... Da novela que joga da escada? Cadê o menino? Ele tava aqui! Vamos fazer um dia no quarto do Anthony! Deixa em paz, pelo menos um minuto, hoje Oh Ficou triste por causa do Não quero saber, tô de boa aqui no meu canto Tá, eu só quero conversar com você O que você acha de eu pintar o cabelo As crianças junto também De boa? Sim Corte, editor Sai, meu Deus Ah, tu pediu pra me pausar Só pra tu fazer isso aí Eu tô todinha Ai, que nojento Nojento É o bolsinho de mamãe Ai, ninguém tira a tototinha aí Mas não passa pros outros assim Eu tiro a tototinha, né É, totatão Olha que nojo louco Criança Vem, tira Cara, eu vou passar Eu vou pegar o contato dele Fora a bagunça Esse aqui tá Ele tem um problema com o meu tapete Aham Ele tem um problema Ele tem um problema Opa, a hora que ele chega perto desse tapete Ele tem que virar o tapete Ele parece o gato O que esse tapete fez pra ti? Eu dormi Senta aí pra conversar com você Uh, consegui dormir Senta aí Ó, quero falar um negócio seguinte pra vocês Não, nós queremos dormir Ah, eu já sei o que eu vou falar O que? Vocês podem ir na cama dormir Vamos Não Ó O pai de vocês não chega Tô dentro Porque ele tá gravando Não sei aonde Nossa, é assim É, parece que ele tá lascado Então, ó Presta atenção Eu vou Eu preciso Do Da decisão de vocês Ou vocês são da minha equipe Da mamãe JM Ou se são da equipe do papai JS Mamãe, né? Mamãe, eu não quero Eu não quero Mas com Nossa, foi tão Ai, quanto amor Nossa Levanta daí Levanta Vou agradecer a mamãe Tá, só que tem uma condição Pronto Vocês vão ter que ficar marcados Pela equipe JM Marcado O que? Vai botar uma tatuagem De renda aqui, gente? Não Ai, dê O que que é? Ah, não Tu não fazia a mesma maneira Que tu fez o cabelo do Nacil Não Vai Vai O que que foi? Não Não Foi lá Ó, eu acho que é uma coisa legal O que que é? Pintar o cabelo com vocês Igual o outro Tu vai primeiro, bicho Tu vai de novo Vai aceitar? Tu vai de novo Primeiro, bicho Aceita Vermelho Igual o outro Tu vai primeiro Aceita ou não aceita? É, tudo vermelho Tem que ser nada Antes que tu vai chegar Tá bom Tá bom Demorou Deixa Vamos Eu vou botar o primeiro Eu vou botar o ananinho pra vocês depois Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Deixa meu tapete No cara cai lá Ó, peraí se a mãe Não vai Ó, vai namorar com o pai Não vai ficar com o pai Tá Então Vamos subir os dois Arroba também Ai meu Deus Quando eu caio Tu vai primeiro Não, vai os dois uma vez só Junto Junto, vai Simana Não, não Vai Sem reclamar Fila, fila, fila 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 Volta Vai puxar a orelha Vai ter suja Vai Um, dois 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 É direito É direito Ó, esse piano não para Esse piano não para Você vai com o Ronaldo Ele fica eletricizado Eu vou fazer a tinta Meu Deus A gente não vai no salão? Não, esse aqui é um salão Não, eu não quero Só pega salão Só pega a salão Olha, tu pensa que bom Que vai ficar Só por causa que eu vou ficar Só por causa que eu vou pegar a dona Olim Dona Olim Ela que vai pintar Pensa que bom Eu vou pegar a dona Olim Vai ficar muito bom Presta atenção, caralho Tá bom, fala Cadê o outro? Puxa, cadê o outro? Ó, o Fábio Acho que tu vai ser primeiro Ó, o dinheiro aqui Tá descendo com o teu UF Dá o teu UF Ó, faz o seguinte Pega esse computador Bota lá na corda de edição Deixa eu me vir Puxa, puxa Pega lá embaixo Pronto, fica fora Pega lá embaixo Na gaveta dos potes Pega um pote quadrado Que tem assim, transparente lá Molinho Ó lá Você vai achar num pote Um pote quadradinho Pega um pote Pega um pote Pega um pequeno Oxe Maria Meu Deus, que difícil Ó, o outro vem cá Vamos começar do maior Do menor pro menor Vem Senta Não, não Vai 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 Deixa meu urso, menino Não, pinta ele Sem bagunça Não, eu não quero Tira essa blusa Não Tira a blusa Senão o outro vai Mancha a dor Uma blusa depois Eu vou brincar com a minha frente É isso, meu amor Tem primeiro? Não É tu que... Ah, tá É tu que... Se ficar, eu pinto Frio pra ficar sem camisa? Tá Vamos esquentar Para Não, não, não De verdade Vamos esquentar Fazer uma massagem Não, não vai Fazer uma massagem, vai Ai Eu sempre me arrependido De pegar de volta Devia ter deixado Eu era um tiozinho, né? Essas horas eu tava no banho entomado Olha aí Deitadinha na minha cama Tem gosto de água, gente? Deixa eu ver se tem gosto Você comporta Vocês querem voltar Tomar água do cachorro? Vocês querem voltar Comer macros? Não Agora tu perdeu uma tapa Pra eu furar uma agulha, piada Não Vai atrás Não dá pra eu furar com o dente Tu vai perder os dentes Agora eu perdi de novo Já furei Já furei Vai Senta Ah, tá bem Só senta e cala a boca Senta e fecha a boca Parece que elas Aquelas nobriga, sabe? Meleca Aquelas melequinhas Meleca Que no... Bom, galera Mãos à obra Vamos deixar esses meninos marcados Pela equipe já tá esse Não Já tá esse? Vamos fazer um timelapse Não Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais ou menos assim. Então, estão ansiosos pra ver os meus bebês? Mostra ou não mostra? Mostra ou não mostra? Mostra ou não mostra? Mostra ou não mostra? Mostra os meus novos? Filhos, são novos agora. São novos. Novinho, folha. Tá de banho tomada. Olha que bonitinho, banho tomada. Ai, meu Deus do céu. Cabelinho lavadinho, escovadinho. Olha, roivinho. Nossa, tá bem roivinho. É? Olha que cabelinho. Esse aí você não conseguiu arrumar direito o cabelo. Também ficou revoltado. Brigou com o pente. Brigou com o pente. É que ele é revoltadinho. Ele quis secar o cabelo sozinho. Ele fez aquela cagadinha ali. Esse aqui ainda é pequenininho. Eu consigo pegar e fazer os bagulhos, entendeu? Ah, pra isso ficou mais bonitinho. Ficou mais bonitinho. Esse aqui é revoltado. É igual o atletinho. É? Igual o atletinho. É, ele se espelha no maior. Então, ó, cansei. Eu já tô com sono. Vocês estão com sono? Eles não queriam nem falar comigo. Eu acho que eles não gostaram. Quem foi? Não gostaram. Ele ficou muito bonito. Ah, tá. Achei que ele tinha voltado no cabelo. Gostou. É hora. Olha, gente. Ó, a equipe já tá aí meio diferenciada, galera. Olha só. Que bonitinho. Ela brindou no cabelo, ó. Ela quer dar um tapo, assim, ó. Ah, o teu tá revoltado. Igual tu. Né? Então, galera, o vídeo foi esse. Consegui fazer com que eles tomassem uma atitude, uma escolha de entrar pra equipe de VJM. Mas eu sei que amanhã a Janta vai sequestrar pra ele. Não vai. E vai ser que ele sequestra. Puxa pra cá. Puxa pra cá. Puxa. Né? Até eu entrar na justiça e fazer ficar comigo de vez. Olha só. Agora estão os dois. Meus soldadinhos e o soldadão lá em cima, que eu não vou chamar pra descer, porque tá todo cheirinho. É. Gostou, Matheus? Gostei. E a galera, coloca aí no comentário se vocês gostaram. Se vocês gostaram. Se vocês não gostaram desse vídeo. E se vocês quiserem que é o vídeo do Matheus... Quer que é o vídeo do Matheus? E se vocês quiserem que o Matheus também fique com a cor do cabelo assim, avisa aí. Eles não vão gostar. Coloca nos comentários. Que eu vejo todos. Não vão gostar. A gente vê todos. Lê todos. Eu vou responder. Então, como é que termina o vídeo? É nóis. Valeu. Tchau. Tchau. Ah, eu já acabei com o vídeo, mas eu vou pegar a câmera só pra perguntar. O que que você achou? Eu? Posso ser sincero? Eu também botei em mim, cara. Posso ser sincero com vocês? Não, não pode. Mente um pouquinho. Ficaram bonitos, né? Agora eles estão marcados. Você tem sinceridade? Você acha que o seu mentir fica ruim? Fica. Cara, eu achei uma... Não, ficou bom. Mas ele não sabe o significado ainda, né? Você combinou. Não, não. Não, não. Não, não. A Nua tá cara combinou isso, Cecilo. Mas esse aqui, cara, ficou muito Zé Droguinha. Esse ficou. Ah, não. Eu achei esse aqui melhor. Eu também. Eu já fui ao contrário. Eu gostei mais dele do que nele. Nossa, vamos. Se você for pra esquina, você vai levar a geral da polícia, cara. Que linda. Outro cordão. É só porque ele tá com roupa larga, amor. Porque ele não tá ajeitadinho. Não, não sei. Mas ó. Tem cor do rosto dele. Esse aqui tá estiloso, ó. Não com cabelo. Não com cabelo. Agora um verde, cara. Bem... A cor da minha fita, assim ó. Bem reluminante. Bem amarelo. Nossa, daí ele quer cagar contigo. Não, aí ele tá igual. E a sobrancelha é pintada de... descolorante. Nossa. Você vai ficar tosse. Viu? Ó, você ficou melhor do que ele. Por isso que ele tá falando isso. Como é isso? Eu vou pedir. Eu vou pedir. Eu vou pedir. Eu vou pedir. Não gostou? Vem aqui e fala na minha cara. Você pega o meu dedo. Violência não, amor. Eu gosto da violência. Eu gosto da violência. Eu gosto da violência. Eu gosto da violência.